E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, como em todos os outros vídeos que eu tô postando aqui, vai ter um sorteio pra vocês. E também vou revelar aqui nesse vídeo as minhas duas novas skins de faca. Então acompanha o vídeo até o final pra você saber também qual que vai ser a skin do sorteio. E se você tá vendo esse vídeo no dia que ele foi postado, corre e participa do sorteio que tá rolando aí no meu último vídeo, que é de um inventário de mil reais. Todos os resultados do sorteio saem 48 horas depois de eu publicar um vídeo, então é só ver aquelas que eu postei e voltar dois dias depois. Aí galera, o link tá na descrição, dá até 15% de bônus na hora de depositar, então usa ele aí pra depositar no Skin Club e é nóis, acabou. Pra participar do sorteio do vídeo de hoje dessa H47 Uncharted, é só tá inscrito no canal, deixar o like nesse vídeo, me seguir no Insta e comentar aí quantas vezes você quiser com o seu arroba do Insta. Daqui 48 horas eu vou voltar aqui e fixar um comentário aleatório que vai ser o vencedor. E é o seguinte galera, hoje nós vamos ter aí novidade pro meu inventário. Eu tava jogando com três kits diferentes, combinações aí de luva e faca. E o kit que eu mais tava curtindo, tava sendo aí o kit azul com a Cobalt Sculls e a baioneta safira. Depois desse kit eu tava gostando bastante da Crimson Kimono com a Butterfly Ruby. E o terceiro kit tava sendo aí com as luvas Vice e também uma Classic Knife Fade. Só que pra esse kit Fade eu também tava aí com uma segunda combinação que era a luva Vice com a faca Butterfly Fade. Eu não tinha revelado pra vocês até hoje a respeito dessa faca, vai ter um vídeo aí no futuro mostrando pra vocês exatamente qual que é a porcentagem de Fade dela e o Float. Então estejam aí inscritos com a notificação ativada pra quando eu postar esse vídeo você receber. E como eu tava usando aí duas facas diferentes pra luva Vice, eu tava sentindo necessidade de duas facas aí pras outras luvas da minha combinação aí de skins, né? Então basicamente eu tava querendo mais uma faca safira e mais uma faca rubi pra daí eu poder ter duas combinações diferentes com cada uma dessas cores, né? Dois kits vermelhos, dois kits azuis e dois kits fade. Então eu apresento pra vocês hoje, primeiramente aí a minha nova faca safira pra combinar com a Cobalt Skulls, que é uma Huntsman Safira, galera. Essa aqui é uma faca muito top mesmo, o Float dela é 0.009 e tá praticamente perfeito. O Float é muito bom, como eu falei pra vocês, as skins que iam entrar no inventário de faca a partir de hoje seriam aí 0.00. Essas são pra ficar, que eu não vou trocar. Então essa Huntsman é uma skin que eu quase 100% de certeza ficarei com o inventário. Por que quase 100% de certeza? Não é minha ainda essa skin. Na verdade essa skin é de um amigo meu e eu peguei ela no inventário por 7 dias pra eu decidir se eu vou comprar dele realmente ou se eu vou devolver essa skin pra ele. Então vamos colocar uma meta aqui embaixo nesse vídeo. A gente tem que colocar embaixo 7 mil likes, nem é tanto, vamos lá, 7 mil likes e eu vou comprar essa Huntsman Safira pro meu inventário. Então não vacila, já desce um pouco aí, deixa o seu like se você quer que essa faca safira aí faça parte do meu inventário, pra gente continuar aí fazendo vídeos insanos e um dia talvez a gente até troque ela por outra faca, mas por enquanto vamos ficar com ela, acho que vai ser uma combinação muito boa aí pra gravar gameplays pros vídeos. E eu já tive no passado Huntsman Safira e Huntsman Ruby, não tinham dois zeros após o ponto, era um float bem normal, só que eu já gostava muito dessas facas. Inclusive uma curiosidade, a minha primeira faca do CSGO foi uma Huntsman, na verdade foi uma Huntsman Knight, e eu lembro que quando eu peguei essa faca eu tinha um pouco de medo, porque eu não sabia se o desgaste dela ia ficar pra sempre igual ou se ela ia desgastando. E aí um dia eu perguntei pros meus amigos jogarem um CS comigo, eu perguntei assim, caras, será que se eu ficar raspando a faca na parede ela vai riscar? Ai mano, eu não sei se foi só eu que tive essa dúvida, eu já li algumas pessoas me mandando essa dúvida também, e a minha primeira dúvida realmente foi com essa Huntsman, porque ela tem um pequeno detalhe, um risquinho, que é bem tradicional das Huntsman, e a princípio eu não tinha reparado esse risquinho, mas aí depois de algumas horas jogando com a faca eu vi esse risquinho e comecei a me perguntar, caramba, será que eu fiz esse risco nessa faca? Só que aí só, enfim, solucionando a dúvida de possivelmente algumas pessoas que não sabem. Se você pega uma faca no Factor New ou no Minimal Air, ela vai permanecer pra sempre naquele estado e pra sempre no mesmo float, porque o que importa na faca realmente é o float. É o float da faca que determina se ela é Factor New ou se ela é Minimal Air ou se ela é Battles Carriage, e não ao contrário. É por isso que uma skin Factor New 0.06 e uma mesma skin Minimal Air 0.07 tem preços bem similares. E agora que eu já mostrei pra vocês a minha primeira faca, vocês já devem estar curiosos. Bom, vamos mostrar então agora a segunda faca que eu peguei pro meu inventário, que é uma M9 Rubi. É isso aí galera, eu já tive algumas M9 Rubis, em alguns momentos eu já tive duas M9 Rubis ao mesmo tempo, e eu decidi pegar novamente essa M9 Rubi, porque eu tava sentindo falta de uma faca Rubi no inventário. Porém, eu não gosto tanto assim da M9 Rubi, e eu vou explicar pra vocês porquê. Bom, eu gosto sim da M9, eu acho que é uma faca muito bonita, porém ela não tem uma animação tão interessante. Então eu acho que pra compensar essa falta da animação, eu gosto muito mais da M9 Safira do que da M9 Rubi. Acho que ela se destaca um pouco mais, e eu prefiro facas Rubis que tem uma animação legal, tipo a Butterfly que girando na mão, fica bem interessante. Essa M9 Rubi, eu provavelmente vou ficar com ela por apenas alguns dias também, porque também tá envolvida aí nessa troca, e se vocês ficarem curiosos como é que foi essa troca que eu fiz galera, basicamente eu emprestei pro meu amigo uma Gangner 0.02, aquela melhor Gangner que eu tinha pro meu inventário. Ele falou pra mim que não tinha jogado até então com a Gangner, e eu já tava bem enjoado. Da Gangner falar bem a real pra vocês. Tô bem enjoado porque eu joguei muito, desde que lançou a Gangner, né, e toda a operação tenha fragmentado, eu joguei bastante o CSGO, e recentemente eu desanimei um pouco de jogar, e a Gangner também abaixou um pouco de preço, ela voltou a ser mais barata que a Dragon Lore, tá? A Dragon Lore hoje, novamente, é a OP mais cara do jogo, então eu pensei, por que não me desfazer, possivelmente também de algumas Gangners, e acabei vendendo alguma das minhas Gangners, fiz algumas trocas, e vocês vão descobrir em breve aí, quais as novas skins que eu peguei pro meu inventário. Mas por hoje, a combinação top que eu montei, foram esses dois kits dessas facas insanas. A Rubi e a Safira, com direito aí a luva, top demais pra combinar. Lembrando que essa Cobalt Skulls é a top 3 do mundo, e a Crystal Kimono tem um float muito top, né, é 0.13, e ela também aí tem muito vermelho, essa faca Rubi combina muito com essa luva Crystal Kimono, porque a luva tem muito vermelho, e faz aí uma combinação muito top com qualquer faca Rubi. Agora eu tô curioso pra saber de vocês, quais facas vocês querem aí que eu coloque no inventário no futuro? A gente já tem agora a Butterfly Rubi, nós temos também a M9 Rubi, só que é uma faca que eu não vou ficar com ela, porque eu não gosto muito. A gente tem agora a Bayonetta Safira, né, o combo muito top, esse eu não vou me desfazer. A Huntsman Safira, que se bater a meta de likes aí embaixo, eu vou ficar com essa faca, vou devolver só a M9 Rubi. E aí a gente pode adicionar mais facas pra esses conjuntos. Eu tava pensando talvez numa M9 Safira, tava pensando talvez numa Butterfly Safira, tava pensando até mesmo numa Bayonetta Rubi. O que vocês acham dessa faca aí? Bayonetta Rubi, acho que é uma faca muito top. E também, é claro, eu tava pensando em carambites, tá? Eu gosto mais de carambites do que de talon, sinceramente. Então eu tava pensando em pegar uma carambite Rubi com Clean Corner e uma Safira com Clean Corner. O que vocês acham? É muito insano, mano. Essas duas facas aí é uma combinação muito insana. Então comentem muito aí embaixo. É claro que também tem outras facas que eu sonho em pegar, tipo uma carambite Blue Jam, que acho que também seria sensacional. Se vocês quiserem essa daí, deixa muito comentário que também posso tentar pegar. E agora a nossa coleção tá muito insana. A gente tem a Raul, que é muito, muito foda. A gente tem a Dragon Lore com iBuy Power. A K-47, o Argelotus. Em breve, novas skins. Eu peguei uma nova Alp e uma nova K, que eu vou mostrar pra vocês em vídeos futuros aí do canal. Então, se inscrevam. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Falou!